Item 13, processo 48.500, 40.29, 2015 e 41. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 1, 2016, Anel, denominado leilão A-5 de 2016, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes hidrelétricas, eólicas e termoelétricas, a carvão, a gás natural, em ciclo combinado e a biomassa, com início do suprimento em 1º de janeiro de 2021, conforme estabelecido na portaria MME 382, 2015. Diretor e relator, doutor Ana Trapetone. Por meio da portaria 382, 2015, o Ministério incubiu o anel de promover o leilão para a compra de energia elétrica de empreendimentos de geração de fonte hidráulica, eólica, térmica, cavão, gás natural, em ciclo combinado e biomassa. Esse leilão é denominado o leilão A-5 de 2016. E aqui faço o registro que, de fato, é a A-5, tendo em vista que estamos tratando aqui no edital no final de 2015. Isso geralmente acontecia no final de 2016, o que tornava o leilão A-4. Então, é um esforço grande que foi feito da equipe ANEL, junto com a equipe do Ministério, e, finalmente, a gente consegue alcançar esse objetivo de fazer o leilão A-5, de fato, no primeiro trimestre do ano. Em 4 de setembro de 2015, eu fui sorteado o relator da matéria. Em 8 de outubro, pela portaria 470, o Ministério alterou a redação de diversos dispositivos da portaria original, que era 382, a Superintendência de Concessões, a SCG, disponibilizou em 7 de dezembro, então, o anexo técnico a respeito às características técnicas dos empreendimentos acima de 50 MW. E a Comissão Especial de Licitação, pela nota técnica 47, de dezembro de 2015, apresentou a minuta do edital e dos anexos do leilão nº 1, de 2016, destacou as principais alterações em relação às regras do certame anteriores e recomendou a abertura, então, de audiência pública entre 11 de dezembro e 10 de janeiro, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 13, 14 e 16, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427.96. Então, sobre as diretrizes do Ministério, convém destacar que o MME definiu o leilão a menos 5, a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de hidráulica, eólica, térmica, a cavão e gás natural em si combinado e a biomassa, conforme a disposição da portaria, o leilão deve observar as seguintes diretrizes. Serão negociados CCARs por quantidade, no prazo de suprimento de 30 anos, para empreendimento hidrelétrico, e para 25 anos, para as fontes de geração termoelétrica, a partir do cavão e biomassa. Receita disponibilidade por disponibilidade, só que com prazo de 20 anos, para os empreendimentos a partir de eólica e gás natural. Então, o que é hidráulico? É 30 anos, e contrato por quantidade, e 25 anos, contrato por disponibilidade para a fonte de carvão e biomassa, e 20 anos, contrato por disponibilidade para eólica e gás natural. Ocorrerá o início e o suprimento a partir de 1º de janeiro de 2021. Será destinado o seguinte percentual mínimo de energia ou ACR. No caso das PCHs, no mínimo, de energia deve ser negociada, será de 10%. Para as usinas acima de 50%, no mínimo, 70%, também para o mercado regulado. E das usinas termoelétricas e eólicas, o percentual mínimo de energia também a ser negociada no mercado regulado será de 70%. Sobre os empreendimentos, cadastraram-se na EPE, 1.055 projetos para o A-5, de 2016, discriminados no quadro abaixo por fonte. Então, temos 529 UHS, 6 empreendimentos, 78 PCHs com 1.019 MW. E aqui faça-se o registro, uma grande quantidade desse empreendimento. Hoje, na sessão mais cedo, a gente teve a oportunidade de mostrar o trabalho que a agência fez em 2015, e que agora começa a se acolher resultado, que é justamente esse. É uma grande quantidade de usinas, PCHs que têm o limite de lei de 30 MW, que é o máximo. Então, estamos aí com mais de 1.000 MW cadastrados. Eólica, uma grande quantidade, enorme quantidade, 864 empreendimentos, mais de 21 MW. E UTE, para ter surpresa a minha, 107 empreendimentos com 24.000 MW. Aí, como é que está se subdividindo a UTE? Biomassa, 63 empreendimentos. Gás natural, 36 empreendimentos. E cavão, 7 empreendimentos. A grande quantidade de UTE, então, é com gás natural, que está cadastrado 18.741 MW. E também tem uma usina biogás com 21 MW. Esses empreendimentos estão, assim, discriminados por região. A grande maioria, tanto em quantidade, quanto em potência, localizado na região Nordeste. Isso é capitaneado, claro, pelas usinas eólicas. Temos 14 empreendimentos no Norte, que nos leva a 3.399 MW. 55 empreendimentos no Sudeste, com 9.614 MW. E na região Sul, 174 empreendimentos, com 6.074 MW. Sobre o edital, a minuta do edital incorporou o que fora colocado nos últimos editais aprovados por essa diretoria, baseando-se especialmente nos modelos do leilão número 2, de 2015, e número 4, de 2015, e também o 12, de 2015. O Ministério indicou para o leilão a menos 5, de 2016, os empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 50, apresentado no quadro 3. Então, tem aí Ercilândia, Apertados, Telemacuborba e Santa Branca, todos localizados no estado do Paraná. A descrição dos empreendimentos, assim como suas características técnicas, foi realizada pelo SCG e torna-se parte constante do edital. E todos os empreendimentos hidrelétricos possuem estudos de viabilidade técnica e seus dados foram enviados ao Tribunal de Contas da União. E, ademais, não houve alteração significativa no edital. Sobre os contratos, CCARs, a partir dos modelos dos contratos adotados para também os leilões 3, 5, de 2015, e observância diretriz da portaria 514, de 11, 382, 14, foram elaborados 6 minutos de CCAR. Então, CCAR por quantidade para hidrelétrico, CCAR por disponibilidade para fonte eólica, CCAR por disponibilidade para UTA biomassa com CVU igual a zero, CCAR por disponibilidade para UTA biomassa com CVU diferente de zero, CCAR por disponibilidade para UTA cavão e CCAR por disponibilidade para UTA gás natural. E, nessas minutas, foram incorporadas as cláusulas ocorrendo acerca do novo tratamento a ser conferido no caso de indisponibilidades programadas e forçadas consoante a diretriz da portaria 382 do Ministério. E a principal alteração no modo de aplicação das indisponibilidades programadas refere-se à valoração da energia quando o vendedor tiver a indisponibilidade programada fora do período previamente acordado com a ANS. A energia não entregue nesse período, então, será valorada pelo ICB atualizado pelo IPCA nos três primeiros anos após a data de liberação da operação comercial da primeira unidade geradora da usina, enquanto que, a partir do quarto ano, será utilizado o PLD. Enquanto a indisponibilidade forçada, além da alteração de igual TO ao das indisponibilidades programadas, será instituído o banco de horas que isentará o vendedor da obrigação de entrega de 1.440 horas nos três primeiros anos de operação comercial, que serão acrescidas ao montante de horas acumuladas em função da taxa equivalente de disponibilidade forçada. Registre que a portaria do Ministério, a 382, trata explicitamente acerca da não aplicação do artigo 9º da portaria 514, que prevê condição de empreendimento de geração ápita de entrar em operação comercial e a isenção da obrigação da entrega de energia elétrica na data do início do suplemento contratual de energia elétrica devido à indisponibilidade da instalação de transmissão. Sendo assim, o risco da conexão é exclusivamente do vendedor. Trata-se de um leilão A-5, que foi aquele ajuste que foi feito. No A-3, o risco é do sistema. No A-5, o risco é exclusivamente dos geradores. Isso vale tanto para as hidráulicas e, sobretudo, para as eólicas. E com base em tal exposição, considerando o que consta no processo nº 48.500.004029.2015.41, voto pela instalação de audiência pública entre 11 de dezembro de 2015 e 10 de janeiro de 2016, objetivando obter subsídios e informações para o aperfeiçoamento do edital de leilão nº 1.2016, que é o leilão A-5 de 2016. É o voto. Em discussão? André, eu também quero registrar a importância dessa decisão agora, tanto do Ministério quanto da própria ANEL, em relação a gente conseguir, no primeiro trimestre de 2016, sair aí com o leilão A-5, porque, na verdade, quando você faz um leilão para o segundo semestre, deixa de ser A-5 para ser A-4, ou deixa de ser A-3 para ser A-2. Consequentemente, nós estamos criando uma limitação no prazo de implantação. Agora, no quadro 2, curioso, né, o quadro 2, nós temos, na primeira vez, a potência de usinas hidráulicas, quase 50% do valor da potência de PCH. Quer dizer, tem alguma coisa mudando, né, e tudo fruto daquela decisão estratégica que foi tomada na ANEL, no sentido de, não só reconfigurar as unidades organizacionais, mas também no sentido de inovar e simplificar o processo. E uma coisa interessante também nesse, quando você vai para o quadro seguinte, é que, hoje, na região que nós estamos com o maior déficit hidráulico, que é a região do Nordeste, nós estamos com o Sobradinho agora chegando ao volume morto em dezembro, e nós temos uma oferta, né, de potência de viagem, isso aqui é oferta, né, de 26 mil megawatts, mais da metade, na região do Nordeste, que é uma região que estaria precisando de uma energia limpa. Eu me lembro que, no passado, o planejamento indicava que a destinação para o Nordeste seria usinas térmicas, quer dizer, usinas térmicas de um valor mais elevado e com um nível de poluição também elevado. E aí, por força dessa nova estratégia de inserção de eólica na matriz energética brasileira, nós estamos agora colocando naquela região esse potencial aí de 26 megawatts, que eu acho importante. E uma característica também que eu voltaria ao quadro 1, é que perceba que um dos grandes cargalos que nós estamos tendo hoje na expansão do sistema elétrico brasileiro é o sistema de transmissão. E todas essas usinas, elas estão próximas do centro de carga, então você perceba que é também um avanço importante, né, quando eu for para a PCH, está próximo do centro de carga, essas pequenas hidroelétricas também estão próximas do centro de carga, biomassa está em cima do centro de carga, gás natural, ou seja, há uma mudança fundamental, eu reputo esse leilão muito importante. Primeiro, reduz substancialmente a extensão do sistema de transmissão. Segundo, nós estamos avançando muito com o PCH, quer dizer, no passado você não tinha oferta, você também não tinha demanda, e hoje nós estamos revertendo esse quadro. portanto, eu acho importantíssimo destacar essas três questões aí. Eu também gostaria de fazer uma ponderação no seguinte aspecto. Essa concentração de eólica no Nordeste, nós temos uma preocupação muito forte no leilão de transmissão que está previsto também para o primeiro trimestre de 2016. Essa preocupação faz sentido no seguinte aspecto. Se nós continuarmos tendo frustração nos leilões de transmissão, é importante que o leilão de transmissão seja primeiro que o leilão de geração, para nós não levarmos a cabo um leilão e sacar vencedor um monte de eólicas que tem pelo menos quatro lotes no próximo leilão de transmissão associado a elas, a escoamento. Então, nós não teríamos como depois escoar e nós ficaríamos aí os consumidores numa situação difícil, tendo que pagar essa energia não gerada. Então, é importante a sinalização da quantidade de projetos realmente habilitados, mas nós temos que tomar essa precaução dado as nossas realidades que se apresentam com a questão de transmissão. Então, senhores, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e informo que a diretoria decidiu pela instauração da audiência pública no período de 11 de dezembro de 15 a 10 de janeiro de 16, objetivando obter subsídio de informações para o perfeição do leilão número 1 de 16, denominado leilão A-5 e os respectivos anexos. Próximo item.